Mas tá correndo, ele falou que ia no torneio, não foi. Relaxa. Pega papel e caneta, mãe. Tá aí já. Se não quer começar, então vira o tabuleiro. Ah, é? Você deu sorte, a mulher tava me chamando pra poder ir pra Vila Velha, e eu falei, ah, vou não, vou ficar aqui. Ih, rapaz, ficou quase duas horas. Falei, não, deixa eu quieto aqui, domingo tem eleição, ele vai voltar, não é comigo. Eu tava preparando pra tomar banho de banho, falei, pô, tá. Pô, tá. Eu tava preparando pra tomar banho de 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 banho. Eu tava preparando pra tomar banho de 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 ban O que vai acontecer é em BH, início de dezembro, acho que vai ser dia 3, dia 4. Boa noite, Warley, um abraço, viu? Ainda está muito cedo para a gente poder ver isso. Mais adiante, com certeza, vai uma meia dúzia, viu? Se não for uma meia dúzia, eu vou lá representar o Espírito Santo, viu? Errei. Tchau. 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 Vamos lá. 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 Vamos lá.